O treinamento dos policiais do batalhão rodoviário aconteceu na pista do cartódromo de Trindade. O curso durou 10 dias e foi dividido em aulas teóricas e práticas. Tudo para receber as novas motos que vão reforçar o policiamento nas rodovias. E a nova moto do batalhão de trânsito não é qualquer moto não. É uma moto bem maior, bem mais potente. Essa tem 800 cilindradas, pode chegar até 240 km por hora. E o melhor de tudo isso é que além de andar bem na estrada, ela também se sai muito bem na estrada de chão. É um veículo preparado tanto para as vias pavimentadas como também para as vias que são de chão. Onde as motocicletas anteriores não eram possíveis de fazer esse patrulhamento, poder fazer o serviço de polícia em vias não pavimentadas. Quem ministrou o curso para os policiais rodoviários foram os três melhores pilotos do Giro, grupo de intervenções rápidas da PM. Montou uma equipe de alunos, nós trouxemos nosso corpo de instrutores e estão capacitando esses policiais a utilizar a moto nas rodovias goianas. Ao total, são 25 motocicletas, todas importadas. Cada uma custou cerca de 50 mil reais. Elas vão ser usadas no patrulhamento das rodovias, além de batedores e escoltas em todo o estado. Essas motocicletas serão distribuídas em todas as unidades do comando rodoviário no estado de Goiás e irão prestar o seu serviço em todas as regiões que for necessária a prestação desse serviço. Para pilotar uma moto como essa, o treinamento é duro. Os policiais receberam orientações sobre o funcionamento de cada item. Esse botão aqui é onde está o controle de tração, o ABS e a suspensão eletrônica. Mas é na pista que o bicho pega. Os pilotos precisam ter braços fortes e sangue frio para conseguir andar em alta velocidade com segurança e ainda agir em situações de perigo. Essa câmera colocada no capacete de um dos instrutores mostra um pouco da adrenalina dos policiais durante o trabalho. Uma noção da velocidade e a visão de cada policial ao pilotar a moto. Os novos veículos devem ser entregues ao Batalhão Rodoviário já na próxima sexta-feira.